Olá família, eu sou a Sheila, técnica pedagoga do SASC conosco. E hoje eu trago mais uma atividade do programa Criança Feliz. Hoje eu trago uma atividade que é o jogo do copo, onde está a bolinha. Você vai precisar de três copos plásticos e uma folha de papel. Utilizem copos plásticos porque o indivíduo pode quebrar e machucar alguém. Esse jogo é muito simples. Você vai pegar a folha de papel e vai amassar como uma bolinha. Essa bolinha é colocada embaixo de um dos copos. Você vai misturar e vai pedir para a criança tentar adivinhar onde está a bolinha. É um jogo que trabalha atenção, concentração e raciocínio lógico. Espero que brinquem bastante e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho